Caso de polícia, casa é assaltada em Ceilândia, foi um Deus nos acuda, bandidos levaram objetos e o caco da família. A reportagem é de Manuel de Oliveira. Esse terror aconteceu nesta casa localizada aqui na QNP 11 no Pénorte. Nesta terça-feira, por volta de 7h20 da manhã, o morador conta que saiu de casa e foi levar a esposa até o metrô. Quando voltou, entrou por essa porta. Minutos depois, ele relata que dois homens chegaram e arrombaram tudo isso aqui. As marcas da perícia ainda estão por aqui, até porque a polícia civil acabou de sair desta casa. Depois que eles arrombam essa porta, chegam aqui na sala e dizem, polícia, o morador que estava no quarto percebe que se tratava de dois criminosos. Então, o homem, ele se tranca neste quarto. E aqui, eles também arrombam a porta e entram. O morador está aqui do meu lado, está com medo, não quer ser identificado. Quando eles chegam aqui, eles falam o quê para você? Perdeu, perdeu, não reage e nós não vamos te machucar, nós só queremos dinheiro, arma e o carro, e o veículo. Aí eu disse, arma eu não tenho, dinheiro pode levar e o veículo também, mas não faz nada com a minha vida. Aí eles me amarraram, me jogaram em cima da cama e me obrigaram a fazer saque do dinheiro e falou que ia fazer saque e voltava. E me deixou amarrado aí e todo momento, batendo arma na minha cabeça e levaram, saíram, levaram o carro e um ficou me vigiando. E depois eu consegui sair e pedir socorro, mas eles já saíram com o carro, levaram o carro. A vítima também revela que em um determinado momento teve medo de morrer. Sim, em todo momento. Quando eu vi, apontou a arma e a faca em mim, eu só pedi adeus para a minha vida, né? E bem materiais, isso aí a gente consegue depois, mas primeiro é a vida. A Polícia Civil já fez a perícia no local. Com exclusividade, conseguimos estas imagens registradas por câmeras de segurança. Elas mostram o momento em que os criminosos roubam o carro e fogem do local. Ele tirou a televisão do quarto, televisão da sala, calçado, roupa, levou, aí foi para o carro, pediu todo momento pedindo a chave do carro e levou minha carteira com os documentos, cartão e levou o carro. Os criminosos ainda são procurados pela polícia que investiga o caso. Fui até a polícia, registrei o BO, até o momento nada ainda. Você está calculando aí um prejuízo de quanto? É o carro, né, que é um Honda Civic, é a faixa de 41 mil, mais duas TVs, uma TV 4K recém-lançada, né, mais a outra TV, eu não tenho noção mais ou menos, mas passa de uns 50 mil, uns 45 mil, 50 mil. Após o crime, a vítima afirma que não quer mais ficar na região. Ah, bastante abalado, né? Difícil, né, cara? Difícil. Minha esposa tem, eu também tenho pobre ansiedade, minha esposa, e a gente não quer ficar aqui mais, não. Não vai, não. Eu já, inclusive, já fui assaltado outra vez no Uber, duas vezes já no Uber, trabalhava de Uber, na igreja profissão, sou vendedor, trabalho com vendas e agora... Difícil. Que drama, que drama. Graças ao bom Deus, ninguém se feriu. Você viu durante a entrevista exclusiva, dada ao Manuel, que esse homem, mesmo rendido, em nenhum momento ele reage, ele fez tudo que os bandidos queriam. Isso é muito importante. A vida vale sempre muito, muito mais. Carro roubado é um Honda Civic, preto, placa, J de jogador, H de Henrique, S de saúde, 7A de amor, 39. Tá bom? Vou repetir pra vocês. Jogador Henrique, saúde, tá aí na tela agora, ficou mais fácil pra vocês. Até agora, ninguém foi preso.